Fala galera da MáximoCoop, tudo beleza? Pessoal com essa é a vóla deles, estamos de volta aí com o nosso detonado, nossa série de Mafia 3. Vamos entrar aqui no carrito, vamos ligar o motor e vamos sair fora. Agora nós temos entre dois objetivos, né? É o The Ray Hollow, né? E tem esse aqui que é opcional, né? Mas vamos direto para o capítulo da história, que é falar com o Donovan, né? E vamos ver o que vai rolar. No último vídeo a gente conseguiu lá a primeira vingança do Lincoln, que foi matar o desgraçado lá, de uma forma fodida, né cara? Amarramos o cara na roda gigante, foi bem, bem, bem forte aquela cena, né? E o legal é que ele mostra, né? Tipo, até os assassinatos, né? Bem coisa de máfia mesmo. Então vamos nessa, entrar nesse apartamento e ver o que vai acontecer. Vamos lá! Problema? Essa coisa que continua se empolgando. Um dos maiores canalhas da cidade, vamos ver aqui. O cara ele próprio, Mr. Vito Scaletta. Você tem que me machucar. Os últimos dois meses foram bem difíceis no Vito. Sal's always hated him, thought he was a mole for the commission, but he couldn't do anything about it, because Vito's made. After the heist, Sal refused to pay Vito his cut, and then he put the clamps on him. He's been trying to limit Vito's ability to pay what's owed. And if Scaletta can't kick up, the commissioner will give Marcona permission to whack him. The only reason that Vito is still above ground is because he has a couple off-the-record businesses. He's been using that money to pay Sal. Gotta give Scaletta credit. Pretty goddamn tenacious. He's lasted a lot longer than I thought he would, but the clock is ticking. A couple weeks ago, Sal sent in his nephew, a kid named Michael Greco, to help Vito run River Row. Greco's been using his guys to limit what Vito can do, where he can go. Once he has Vito completely boxed in, he'll make his move. Scaletta has to know what Greco has planned. Man, I'll pay him a visit. See if I can't leverage this thing with Greco to bring Scaletta around in my way of thinking. I'm sure I'll appreciate your concern. Tente escapar. Aqui tem outra folha, né? Vamo ver que é isso. Oh, sim. Point for Dunn's favorite son, Thomas Burke. Como ele tá fazendo com o Danny? Nove semanas atrás, Burke secava em Roman, o deli de Barbiari. Drunk off his ass, vovendo uma arma por cima. Ele afirma 10 rounds. But the only thing he manages to hit is a fucking ham hock in the goddamn deli case. The butcher's boys slap the shit out of him and toss him in a dumpster. Barbiari's the one who took over Point for Dunn, right? Busted up Burke's leg with a tie iron. That's why Burke was willing to go along with the robbery. He thought he'd make things fair with Sal, and he'd be able to get Point for Dunn back. He always struck me as an asshole. Yeah, just like every other Irishman. But he hates Marcano as much as you do. Yeah, all right. O menos que eu posso fazer é dar o velho do Dany a oportunidade de fazer um pouco de pagamento. Oh, maluco! Ele está passando seu tempo em uma barra de dive em Point for Dunn. Duffy, é chamado. Não deveria ser tão difícil de encontrar. Você deve estar custando todo esse problema. Se eu não me engano é a do Mafia 2, não estou lembrado agora. Temos aqui o Point Ver Dunn e temos o River Hall. Point Ver Dunn que seria... Acho que dá aqui o... Vamos até... Vamos pegar esse Vito aí, cara. Temos que as pessoas aqui ouviram sobre uma pequena invenção chamada Air Conditioning? Cristo! Burke é apenas esse lado de um lunático. Mas ele é um lunático que quer o Sal dead. Find ele. Vamos lá. Temos aí dois alvos, né? Se eu não me engano esse Vito aí é... É o cara do Mafia 2, né? Não estou lembrado agora. Acelerar até o local. Estamos a 1km de distância aqui do objetivo. Por enquanto está tudo certo. Por enquanto está tudo certo! Vamos lá! E aí 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 Ok passou o tempo aí né Pra gente achar o vitor né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você e eu não temos mais nada para se preocupar com o riot, Walt. Você sabe o que eu quero dizer. Olha, eu estou fazendo com os coons aqui em Hala. Certo, trazer aquele cara de Ritchie em faz algum tipo de sentido, mas Vito é feito. Foi feito. A palavra vem de cima de que Scaleta está fora. E isso significa que ele está fora. De qualquer forma, Greco pode ser estúpido, ele pode até ser louco. Mas agora, ele é o que está fazendo o golpe. O que é isso? É só o tempo, até que eu encontro você. Só cortando a garganta deles, hein? Só de boa. Vamos ver, tem alguém refém ali. Ok. 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 Vai! Ele está arrastando! Aí fudeu velho, errei o golpe Virem? I'm on that set now! Let me out of here, you cop-sucking! Go on out of there! Looks like I got here just in time, Vito Link? O que é possível? Eu pensava que você era morto. O pulo foi defletado por minha cabeça. Falei de trás. Falei sobre uma sorte de sucesso. O pior lugar é que você choca a cabeça na cabeça. A cabeça é mais difícil do que você achar. Vamos, nós precisamos de conversar. Quando eu ouvi o que aconteceu, eu fui para o Marcano e pedi-me para o meu corte. Eu pensei que se fizesse você e o Sammy, eu seria o próximo. Eu acho que ele não vai embora. Ele disse que ele queria que o fogo se morrer. Ele estava indo para comprar o caro 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 caro. E eu me lembro de ver como eu sou um amador que nunca estive em uma grande escala. O dinheiro que eu frontei para o roubo foi praticamente tudo que eu deixei. Eu não tinha o suficiente para correr, então... Eu me deixei. A Comissão não vai deixar ele apenas me matar, então eu vou fazer esse coxsucker jumpar todas as ruas, e fazer ele provar que eu merecesse ficar machucado. Não foi muito, mas foi algo. Eu falei que ele trouxe o seu apóstolo para pôr você fora. Um cara chamado Michael Greco. Apóstolo por casamento, não o blood. Sure didn't number in here. Sim. Eles estavam procurando para ver os rachos que estavam rodando. Eu acho que ia deixar um papel de papel na minha oficina. Ah, não me engança com essa coisa. Olha, eu agradeço que você me saiu do frio e tudo, mas o que está fazendo aqui? Marcona deve pagar o que ele fez, então eu vou para ele. Ele, os irmãos, os irmãos, os alianos, todos. Eu vou precisar de seu apoio. Olha, você vai me dar um pouco. Eu quero dizer, isso é. Para agora, talvez. E depois que eu vou voltar o Rio de Janeiro de Greco, o dinheiro vai começar a entrar e vai ser uma história diferente. Então, o que é o apóstolo agora? As longas você faça o que eu digo e me o que eu quero, quando eu quero. Então, bom dia, Marcona, ou hello, Lincoln, Clay. É isso aí, ou mais isso. Eu acho que a próxima vez eu não vou ficar com o que eu vou para o frio. Ninguém vai matar aquele cão mais me Você trouxe o Greco Eu vou em Conte-me sobre os rackets Ele levou o União do Dark, e ele tem um warehouse Ele tem um monte de coisa válida Você prende dois de vocês Greco acabou Alguns de meus caras estão guardando os cabelos Eu vou falar, ele vai me enxergar Ok Essas daqui eu não sei se é opcional ou se a gente vai ter que fazer Eu acho que essas daqui faz parte da missão da história Mas vamos seguir aqui a linha A linha principal Para a gente não se perder, falar com o Burke Vou pegar o carrito e já vamos para lá Está a dois quilômetros Puta que pariu, vai ter que andar um pouquinho aí Isso e bora Uma coisa que faltou nesse tipo de jogo, cara, que eu sinto falta que tinha no... Nos driver antigo Era o... O pisca-alerta, né Os piscas Para quando a gente faz a curva Era bacana aquilo lá, hein A polícia ficou meio desconfiada Mas está tudo certo Caralho, o cara está a dois quilômetros, cara Coisa para cacete aqui Passar pela pontezinha clássica aqui do Mafia Olha o cenário renderizando lá no horizonte Está massa, cara O jogo está massa Só cortando os caras Opa, opa Ei, carai Sabia que ia dar uma merda Mas não dá nada O boneco pelo menos não saiu voando pelo vidro, né Como tinha no GTA IV Era muito louco, velho Quando batia muito forte assim O boneco voava, né Do carro Está cheio de polícia essa zona aqui, hein Aí fica a dúvida Será que se eu andar devagar do lado da polícia aqui Será que eles Desconfiam mesmo assim Ou é só respeitar que eles não vêm É a dúvida, hein Se alguém souber Deixe nos comentários Vamos estacionar aqui Belezinha Tente a porta dos fundos Vamos lá Então Se tocar a música Vou ter que cortar, hein, galera Que direito autoral é foda no YouTube, hein Burt Been a while Thinkin' clear Jesus Christ, on the cross Nares, in everything Heard you were dead Been hearing that a lot What the fuck do you want? Came here to make you a business proposition Is that so? I'm going after Marcano His brothers Anyone else that's associated with him Yeah, what may help? The way I see it Once we deal with Barbieri You get point for dumb back After that We can discuss what happens To the rest of the city No, fuck off I followed your chalky posture Once already Look where I got me From where I'm standing I'm not seeing much of a difference Between then and now You lessen that You lessen that God you'll fuck That he was so burned up The Cardinal wouldn't let me get a lost looking If anyone's killing that fucking Marcano That's me Unless Marcano's hanging around one of these dive bars I don't think he has too much to worry about Yeah, go fuck yourself You got more stones in the lakes of Mueller I fucking have I fucking ingrate Come and You're questioning me You and your cane You caught Enra At the first time You're in trouble You always have You always will You always will Your brains Are you thinking Was it If you do You will find the battle For the world Well, maybe we will take a little ride To see who's crack up first The chalky Or the mic É só ficar batendo e fazendo merda que eu acho que já está de boa. Escreve o cara errado para me chamar. Escreve o cara errado para me chamar. Você não está provando nada. Você não está provando nada. Aqui você vai, Choggy. Pegue os pésflapos desse mole. Você não está provando nada. Vamos lá, né? Fazendo merda aqui. Já está quase. Ok. Vem aqui. Não. Vem aqui. Vem para mim um pouco. Temos mais para discutir. Ok, né? Vamos pegar esse... Eita porra! Você vai ficar com isso! Você vai ficar com isso! Fudeu! Eu não queria este carro aqui. Tá, vamos ver. Pare o carro e saia. Tá, mas já foi feito isto. Bom, temos que nos encontrar com ele agora, né? Ainda bem que a gente está bem perto aqui. Não precisa andar tanto. Então a gente consegue chegar rapidinho. Está cheio de marcação verde ali, inclusive. Deve ser da nossa gangue, né? Com esse carro de merda aqui vai ser foda, velho. É, carro de merda não é, né? Porque é um clássico, né? Bonitão. Mas é lento. Derrubei o tiozão ali. Começando a boa. O que você está fazendo? Conte-me sobre Barbieri. Barbieri? O que você está fazendo? 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 Ainda não é? Que fila nada morro, né? O que você está fazendo? Aline Ribei, drags in there. That's the India. I'll do the heavy lifting on this, Burke. Once Barbieri's dead, I'm counting on you to step up. Oh, I'll do more than step up. And I'll be running this whole damn town, or burning it to the ground. But honest, it'll make a whole lot of difference to me either way. A nation hot once again. A nation once again. And a island long. A province be a nation once again. Ok, ok, ok. Só se inscreve na entrega de veículo. Mande trazer um carro novo para você. Finalmente vai ter um carro, né cara? Você pode chamar o serviço de entrega de veículo para que traga o carro da sua garagem. Desbloqueie carros novos para a sua garagem, lidando com os tenentes Capos do Marcano. Ahm... Aqui. Entrega de veículo. Eu preciso de wheel. O Burke diz que você é a única pessoa que estamos falando sobre isso. Bem, o Burke é um diabo genio nesse sentido. Eu irei para a sua casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que era uma coisa que estava faltando aqui realmente. A gente tem o próprio carro. Porra, está dentro da garagem? Porra, está dentro da garagem? Então eu já vou pedir aqui também a... Entrega de arma. Eu vou dirigir agora. Lincoln. Aqui. Surprised to see you, Nicky. Eu sei o que você está planejando. E eu não podia só assistir aqui e assistir o meu irmão enviá-se você out half-cocked. F***. Meu pai nunca foi muito para os detalhes. O que ele não disse, é que o homem que está dirigindo o Sweetwater Distillery é chamado Carl Bevers. Há um cara. Um cara. Um cara. Um cara. Um cara. Um cara. O que é que seguimos aí? Falamos com a mulher aqui, né? O que é que seguimos aí? Falamos com a mulher aqui, né? Tem aqui uma outra revistinha. Tem aqui uma outra revistinha. E aqui é só uma informação, na verdade, né? Nosso carro mesmo, ele não está aqui. Está no outro lugar lá que está marcando o mapa. Pô, que filho da p***. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, miserável. Pô, o cara vazou, velho. Aí é f***. Bem na hora que eu ia pegar. As armas, o cara me vaza, velho. Quero saber onde o desgraçado entregou meu carro agora. Pior que não dá para chamar ele agora. Estou em ponto, mas pronto. E eu preciso de um novo set de ruas. Oi. Eu tenho uma ideia de logo. Vai estar vindo até aqui, pelo menos isso. Funciona como no GTA V, né? Tipo, um cara te traz o carro e... Fica tudo certo. Ao lado do Hot Wheels, é só como você pediu? É um grande carro. Olha aí, rapaz. Esse aqui é o nosso primeiro carro, então, né, cara? Ok. Vou chamar o cara aqui do... Da arma. Vamos ver se ele vem até aqui, né? Ou se ele vai... Me fazer andar até lá. Parece que tá engarrafado lá. Parece que ele ficou engarrafado lá, ó. Deixa aí até lá, que eu acho que é mais fácil, hein. Vamos ver o que você tem aqui. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver as armas e melhorias. Pegar uma pistola, né, cara? A gente tá precisando de uma pistola bacana aqui. Essa aqui já é melhor do que a gente tá usando, né? Porém... Não temos grana. Que maravilha, hein? Muito caras as armas. Tá, a gente tá equipado com essa. Vou só pegar mais munição. Esse aqui é fuzil de... De mira, né? Com scope. Aqui a gente vê o que que melhora e o que que piora, né? É... Vai começar a melhorar a partir desta arma aqui, né? Mas é bem carinha. Bem salgado o preço, né? Então... Só vou... Pegar as munição mesmo. Deixa eu ver de explosivo o que que temos aqui. Criou uma forma de extração isso aqui. Parece ser bacana, hein? A gente já tá cheio disso. Bacana. Modificações para veículos. Com um favor pra Cassandra. A gente vai ter que fazer alguma missão aí. Pra melhorar... É... Ter o negócio de melhorias aqui do jogo. Comprar duas injeções de adrenalina. Colete tático não precisa por enquanto. Tem melhorias do Lincoln. Aumentar os lucros do Vito, né? Pra ganhar essa melhoria de 100 mil, né? Ok. Ok. Vamos marcar o objetivo. Temos dois objetivos. Aliás, vários objetivos aqui. Da história. Essa cidade ama o Aguardente e está disposta a pagar o que for por ela. Vamos ver aqui. Nossa, tem muita coisa aqui, cara. Tem muita coisa aqui, cara. E o bom é que tu pode fazer por partes, né? Essas missões. Vamos começar, então, pelo... Por essa aqui mesmo. Terrorgaisses. Contrabandistas. Tem uma polícia bem aqui, cara. Oh-oh. Dei sair logo do carro aqui, né, velho. Sai logo do carro aqui. Porque tá foda ali. Tá cheio de copy. Ahn... Como é que eu chego lá, velho? Por aqui não vai dar? O legal desse jogo é isso, né, cara? Tu vê os interiores das casas, né, meu? Não é um jogo totalmente morto, né? Deixa eu dar uma volta de novo, então. Será que dá pra passar ali? Opa! Opa! É, a velha viu, fodeu tudo. Olha a testemunha, filha da puta. É, a velha viu. Mas não faz. É, o tempo pra passar. É, o tempo pra passar ali. É, o tempo pra passar ali. Mestre Bevis quer me enviar pra lidar com esses bandidos, caras? Ele vai precisar começar a tirar todos os punhos de pago. Ele vai levar a ser um homem de paz? Como se ele entra por aqui? Eu acho que todos sabemos como homem que é. Vamos recrutar ele Filha da puta Maravilha, agora tem a polícia e a porra toda atrás de mim Os malucos vêm na bala, é perigoso Filha da puta Olha o barulho de pneu furado Combate carro, agora que ele tá me ensinando o combate carro, legal Nossa senhora Não entendi o que os carros estavam tão assustados por mim Puta que pariu hein Puta que pariu É uma opção Que nem compensa roubar o carro aqui A área ainda tá marcada, isso significa que eles estão observando a área Que se foda Peguei esse cara aí já Fica quieto aí rapaz Maluco ali, bem de boa ali na parede Que se foda também né Vamos ver por aqui E deu pra ver que o nosso carro ali pra fuga Não tem como não, a polícia é roubada O carro deles é muito rápido Tem que ter umas melhorias Ou outro carro né Porque aquele lá, puta que pariu E agora cara, como é que vamos roubar o bar da polícia Vai tomar no cu rapaz É, acho que não foi uma boa ideia não Mas tudo bem Puta que pariu aí Puta que pariu aí É, galera Acho que eu vou me fuder aqui Caraca, que porra que tem que fazer? Aqui nesse bar, cara E aí Vá! Vá! Caramba! Eu não preciso fazer mais! Vá! Responding unit, visual contact with suspect lost. On-scene officer, engaging with suspect, respond with caution. Vai ser foda fugir deles agora. Caralho! Caralho! Negative visual lost suspect. Repeat visual contact lost. Responding officer, engaging with suspect, respond with caution. Tava quase fugindo essa porra. Um. Avaliabilit. Suspect sighted. Frisco feet. Patriz. Caralho! Puta que pariu cara! Uma coisa que tá acontecendo. O que mais ficou ruim nesse jogo é isso, a digibilidade ficou horrível. E nem adianta tentar sair na bala com eles que só vai piorar a situação. Que desgraça, já tem um atrás de mim já, puta que parei, ai, ai, caralho. Ah, velho, vou a pé aqui, velho. Todas as unidades, negativo visual no suspeito, repetir o contato visual perdido. Eu estou em ponto de dar certo e eu preciso de um novo set de ruas. Ah, não, Lota, só entrar no... Deixa eu ver aqui no mapa, é... Vou ter que vir até aqui, caralho. Oi, oi! Aprende. Estou em ponto de dar certo e eu preciso de um novo set de ruas. Não, Lota, apenas se acertar. Não, Lota, eu tenho que dar um prejuízo para os caras. Tá, agora? Deixa eu marcar aqui, agora tem que matar os capangas. Do doidão ali. A gente já está bem perto, né? O problema é a polícia só. Que ela está bem pertinho daqui, aí é foda, cara. A polícia é foda aqui nesse jogo. Vocês estão vendo aí que a situação não está muito legal. Eu já vou fazer o seguinte aqui. Uma meia-volta bacana aqui, maravilha. O doido vai vir aqui, eu acho. Vamos ver. Não, ele não vem. Foda, vem os dois, cara. Foda mesmo, hein. Ok, né? Não foi do jeito que eu queria, mas... Melhor que nada. Melhor que nada. O que é isso? O cara se fudeu ali, né? Caralho, fiquei muito perto, vamos vazar daqui agora, deixa eu ver qual que é o próximo objetivo é esse maluco ali, vambora. Já vou estourar esse caminhão aí, né? Não deu, ele não para aí, é foda. É, devagar a polícia não faz nada. Tem que passar bem devagarzinho então por eles. Ok. Temos mais uma galera aqui, né? Vamos cara, desce daí, vai ser preguiçoso. Bom, a gente pode detonar aquele... Aquele caminhão, né? Fica quieto, fica quieto malandro. Já pegamos dois de uma vez só aqui, então tá bueno. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá a situação. Tem o cara ali embaixo, né? Aqui em cima tem um bagulhoso. A gente tem que subir pra pegar. Um dinheiro. E tem mais de um, né? Poxa, achei que ia estourar ele, mas agora já era. O cara ali tem que subir pra pegar. Ele tem que subir pra pegar. Vamos lá! Ah! 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 Se atirar de muito perto, vai dar merda. Chefe do esquema. Você fez o estrago suficiente para trair o chefe do esquema. Ok, ok, ok. Vambora. 240 metros. Não está tão longe, então dá para ir de boa. O problema vai ser o copo aqui da esquina. Isso não pode acontecer. Ao continuar os objetivos do esquema, vocês serão removidos. Então não. Não porque... Deixa eu ver aqui. A gente tem que destruir agora o esquema ali. Antes de falar com ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, a pilotagem foi sinistra ali. Agora tem que achar a maneira de entrar né, tem até um telefone aqui, telefone público e a entrada é aqui. Ótimo. Esse garoto tem um desejo de morte? Eu não sou, rapaz. Eu não sou, rapaz. Você não pode nos seguir. Ok. Tem mais 3 aqui em baixo, aí já vai ficar de boa a área, esse aí tomou uma retona no pescoço, esse aí foi sinistro, tem aquele lá que ta olhando ali, tem o setinel do outro lado né? Caralho! Onde tem uma manecca que está se sentindo. E pegaram uma pizza. Temos que fazer isso. Vamos olhar algum lugar de outro lado. Se não tivermos nada, eles sempre vêm. Deixa os doidos procurarem. Já que o objetivo não é aqui, vamos embora. Peguei ali um corta caminho, agora vamos seguir aqui pela estrada, pela ponte. E vamos lá para destruir o acampamento. De água ardente. Olha os carros que pisam fundo também. Esse carrinho vai no máximo a 95 km por hora. Ou a 100 km por hora ali, eu acho que é 100 km por hora. Que está marcando aqui. É uma pena esse jogo não ter a câmera cockpit. Ser da hora. A gente está atravessando a cidade por outro lado agora de novo. Vamos lá. 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 Quatro quilômetros aqui, tu anda, hein, velho? Tu anda mesmo, hein? É interminável esses três quilômetros. Da hora esse lugar aqui, hein, não tinha vindo pra cá ainda. Ou já. Pelo menos de dia eu não vim ainda aqui não, hein. Muito foda. Pelo menos de dia. Ok, né, tá cheio de gente aqui de novo, né. Aqui é um lugar meio isolado, né, dá até pra gente sair na bala com esses caras aí. Mas eu vou tentar vir aqui por trás. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Mas depois vão faltar mais três ali em cima, né. Aliás, quatro, contando com aquele lá de mais adiante. Oh, oh, aí fodeu. Puta, que pariu, hein? Oh, 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 oh. Na hora que eu apertei pra pegar o cara, surgiu outra marcação, só pra foder mesmo. Morre, infeliz. Agora, deve ser explodir esse caminhão, será que é isso? É isso mesmo. Puta merda, agora tem que voltar tudo, velho. Será que não tem um flash drive, alguma coisa? Deixa eu ver... Tem um aqui no meio do caminho, vamos fazer por ordem aqui, porque lá é o último objetivo. Vamos fazer na ordem, senão a gente vai se perder aqui. Destruir todos esses acampamentos antes de ir pra lá. Pelo menos o negócio mais longe a gente já foi aqui, né? Mas antes, deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. Vai que tem a outra aqui perto e eu tenho que voltar aqui de novo. Deixa eu ver... Tem aqui, tchau, o bar da polícia. Onde seria essa porra aqui? Ah, isso aqui destruiu os caminhões, né? Tá. Então, realmente é este aqui que nós temos que ir. Que louca essa ponte aí, velho. Que louca essa ponte aí, velho. Que louca essa peça звutar novamente! Que louca essa ponte agora? Sei que tá com o chat. O côco, o翔n, a meitório. Porqueange a minha lav similar... 500 metros finais para chegar no lugar ali Aí depois sim dá para falar com aquela moça lá Eu acho que já vai resolver o problema E como de praxe vamos ter mais inimigos, mas pelo menos é um lugar isolado Então Não tem nada, Ryder Foi isso? Caramba! Estou atrás de algo Ah! Nós estamos trabalhando para você Hihihi We can't keep losing guys like this Don't just leave me here Don't say no But assault Fuckers out of ammo Hit them right bitch Acho que batamos todo mundo né Pegar a granita E agora vamos estourar os negócios Deixa eu ver o que tem aqui É, vai ter que estourar essa parada aí Então Destruir aqui o primeiro, destruir aquele segundo Acabou munição né Acabou munição né E agora sim né Falar com a mulher lá Que só está a 3km daqui Para a gente finalizar essa parte aí Então beleza galera, estamos de volta aí Faltando 600 metros para o final aí Faltando Para chegar lá na mulher né Para falar o que aconteceu aí Para ver o que que vai dar Então essa parte já deu uma avançada boa aqui Já fizemos bastante coisa Nos objetivos principais Achei que a polícia ia vir atrás Estava muito rápido Nossa Senhora Vai ter no meio do telefone público Vamos ver E ficar sem farol aqui É Tenso Cara É muito escuro aqui a noite no Mafia Beleza Bevis não pode ser feliz Com o que Você tem atenção na mão das chamas Ele está na distilagem de sucos que está Em da distilaria Com ideia de como ele vai responder quando eu estiver lá Ele é louco de foda Gente do céu Ele irá reagir. Mas ainda, pode ser vale a pena manter ele por aí. Ninguém sabe o baile como ele faz. O que você quer por isso, Nicky? Verdade, você faz. Nossa senhora, velho. Me esqueço que isso aqui não é GTA, cara. Que no GTA a gente passa por cima tranquilo aquelas paradas ali. Mas aqui não, aqui o carro prende mesmo de uma forma impressionante. Mais realista, né, nesse ponto aqui. O Mafia 3. Parece que a gente já vem aqui, né? Sei lá. Não, não, não viemos não. Vou ter que matar o doidão aí, o Carl Bevers. Pegar aqui já o primeiro sentinela dele, né, que tá aqui dando mole. Que se foda. E antes da gente ir lá, né, deixa eu chamar o maluco da... Da arma que eu acho que eu vou precisar, hein. Vou precisar dar uma recarregada. Que a minha situação de bala não tá buena. Você quer algo? Deixe-me saber, cara. Vamos ver, vamos ver. A gente vai tá de pistola, vamos equipar aqui de graça. Munição cheia. É... Aqui já tá munição cheia. Você sabe como encontrar. Maravilha. Isso, vai por dentro do território inimigo. Sentinela ali pela janela. E vocês viram que, tipo, tem muito lugar pro cara explorar, né? Tu pode, tipo, ir direto ao ponto. Quando cê tá no objetivo ou tu pode... Dar uma explorada, né? Então, vamos ver... O jogo permite isto. Uh, carai... Eu estou toying up shit. Não! Ok. O lugar é meio perdido aqui, hein. Hum. Ah, mas dá pra... Dá pra subir por aqui. Deus... Isso pode ser um problema. O que é isso? Temos de novo! Fudeu! Fudeu! O maluco não morre não? Fudeu! E fudeu, Burke! Você fala muito demais. Fechou a distilera. Está pronta e pronto para os seus garotos. Fechou a distileração. Meus garotos estão no caminho. Fechou a distileração de eles. E essa área barbara vai ter que reagir. Fechou a distileração. Conseguimos aí o objetivo. Pegamos mais um sócio aí. Um monte de coisinha. Despachante da polícia. Sócio de Burke, o Fiona Davidson. Pode tirar a polícia de uma área. Isso é bom. Inclui zonas azuis. Qualquer clima que ocorra. Deve ser só selecionar ele. Aqui ele. Vai guardar grande debaixo de um belo colchão. Não, não é isso. É aqui, despachante da polícia. Legal. Interessante. E é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Mais um vídeo para vocês de Mafia 3. Clique no gostei, favorito e se não é inscrito. Inscreva-se. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.